Fica de olho nessa notícia. Olha só, é babado, viu? Ken Goodman é uma mulher capaz de tirar os olhos das órbitas oculares por 12 milímetros. Ela detém o recorde mundial de protrusão ocular mais distante. Ela é americana, mora em Chicago, Illinois, e os seus olhos foram medidos em Istambul, na Turquia. Sabe quando? Em 2 de novembro de 2007. Medir o POP, entre aspas, é uma ciência exata que deve ser feita por um optometrista usando um dispositivo conhecido como proptômetro, que é uma média de 3 medições que dá o resultado final lacrimejante. A proptose é o termo para o deslocamento do globo ocular ou os olhos abogalhados. Essa sim é uma mulher de visão, viu?